Perder o GOT para Wildering é inaceitável, um jogo que nada mais é do que um Dark Souls de mundo aberto, com gráficos de 360. Pois é, ontem o Wildering ganhou a categoria de melhor jogo do ano batendo o God of Ragnarok, que era um outro título insanamente poderoso e brabo demais. Embora muitos ali levaram o evento na esportiva e falaram que embora estavam torcendo para o God of Ragnarok ganhar, teve a galera que levou para o lado mais pessoal da coisa e ficou tiltado com o jogo. Mas uma coisa que eu percebi muito era na relação da inovação do Wildering, enquanto muitos falavam que o Wildering inovava mais que o God of Ragnarok, muitos desdenhavam da inovação do Wildering, chamando ele de apenas um Dark Souls de mundo aberto. Que o Wildering só adicionava um mundo aberto de diferente, e que isso não era uma inovação o suficiente. Será mesmo? Neste vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a inovação de Wildering e o seu mundo aberto, que simplesmente pra mim é o principal ponto de Wildering. E chamar o mundo aberto de Wildering de só um mundo aberto, como se ele fosse um pequeno elemento adicionado no jogo, soa de uma forma ignorante e talvez até maldosa. God of Ragnarok chegou como uma sequência direta ao God of War de 2018 e não trouxe muitos quesitos de inovação. Na verdade, dá pra gente falar que inovações realmente pesadas e que talvez mudem a estrutura ou algo do jogo é zero, não existe. Isso porque essas inovações foram feitas em 2018, e era natural que a gente não teria tantas inovações agora em 2022. Isso não é um problema, isso não transforma um jogo num jogo ruim, e por sinal, ele pra mim tinha grandes chances de ganhar o jogo do ano inclusive por causa disso. Porém, Wildering, ele adicionou um elemento a mais, que foi o mundo aberto. E esse mundo aberto, ele não pode ser tratado apenas como um pequeno elemento adicionado. Embora sim, o jogo tenha a mesma estrutura dos Dark Souls no quesito combate, chefes e armas, armaduras, algumas delas até reaproveitadas dos outros jogos Souls. A gente falar que ele só teve um mundo aberto como se isso fosse pouco, é muito errado. É como se eu falasse que o God of War era um jogo que só mudou a câmera e só adicionou uma narrativa, sendo que este último elemento é basicamente o que faz o God of War atual ser bom. Depois de um tempo, os jogos de mundo aberto ficaram muito padronizados, quase numa mesma fórmula. Um jogo onde a gente aceita quests, conversas com alguns NPCs, e tudo é adicionado no nosso mapa. O nosso mapa é cheio de pontinhos, de quests secundárias, quests primárias, pontos de interesse, interrogações aqui e ali. E acaba que a estrutura de mundo aberto, ela acaba tomando até uma estrutura um tanto linear, se a gente for analisar de uma forma fria. É como se a gente fosse de um ponto A a ponto B, seguindo um caminho reto, embora a gente tenha toda uma área ampla ao nosso redor para explorar. Mesmo que esta área ampla tenha diversos objetivos secundários, a gente anda de ponto A a ponto B de uma forma reta para chegar nesse objetivo secundário. Este padrão de jogos de mundo aberto tomou conta aí, desde muito tempo atrás. E o Aldo Ring, ele foi total nesta contramão. Ele quebrou um pouco esta forma da gente interagir com jogos de mundo aberto. O jogo que conseguiu fazer isso de uma forma um tanto parecida com o Aldo Ring foi o Breath of the Wild. Só que para mim o Aldo Ring, ele pegou e subiu uns degraus a mais em questão de adicionar coisas massivas e de você interagir com o mundo aberto maior que o próprio Breath of the Wild. Mas primeiro vamos começar da estrutura de mundo aberto em si de um jogo. Porque muitos falam que só virou mundo aberto, mas esquecem que você transformar um jogo ou uma estrutura de jogo que antes você estava acostumado a desenvolver, como era o jogo Souls, que eram estruturas mais fechadas e interligadas, como se fosse fácil você mudar isso para um escopo aberto. E basicamente você criar um jogo de mundo aberto é você recriar uma estrutura inteira de cenário, de progressão, da forma de como você vai abordar as quests, das posições de inimigos. Isso porque o mundo aberto é o jogo em si basicamente. Então você mudar de um escopo fechado para um escopo de mundo aberto é algo muito diferente e é uma reformulação total. Muitos falam, talvez de forma inocente, eu acredito, que você mudar o jogo para mundo aberto é como se fosse algo 100% simples de se fazer e que desse para fazer, sei lá, de um dia para o outro, sabe? Ah, vamos transformar o jogo em mundo aberto, beleza, abre um mapa aberto, cheio de grama e montanha e acabou. E a galera está muito enganada nisso. Só que a questão é que o jogo não só reestruturou a sua forma para virar um mundo aberto com os elementos já usados antes pela From Software no jogo Souls. Ele modificou o padrão de mundo aberto que a gente estava acostumado nos jogos desde então. No Other Ring você simplesmente é jogado naquele mundo aberto, você não tem ponto A, ponto B para você ir. Você precisa explorar basicamente cada canto do mapa e se você quiser sobreviver nesse mundo, você tem que explorar cada canto do mapa. Você tem que olhar o mapa e ver, opa, tem um desenhozinho diferente, eu vou ali ver o que é, mas nada está apontando como se fosse, ó, realmente tem alguma coisa aqui. Às vezes é só um desenho no mapa e você precisa debravar o mundo, você precisa explorar esse mundo simplesmente, basicamente, às cegas, enquanto você é recompensado por isso. Então você tem dezenas de dungeons, dezenas de caminhos, dezenas de pontos que você fala o que é aquilo ali, você chega ali e realmente tem alguma coisa e às vezes um desafio, às vezes algo que você já pega uma recompensa. Mas você é constantemente recompensado e constantemente seu personagem está evoluindo simplesmente porque você está explorando o mundo. Você está realmente debravando o mundo aberto aqui, se perdendo, andando às vezes em círculo para tentar descobrir como chegar às vezes em alguns pontos do mapa. O Other Ring fez muitos jogadores pegarem um gosto diferente de exploração que a gente estava acostumado em jogos padrões, como a gente tinha os Assassin's Creed, por exemplo. Eu vi muita gente que jogou o Other Ring falar que gostava muito de explorar, dormia pensando naquilo e acordava já querendo jogar o Other Ring para debravar mais esse mundo aberto e descobrir mais coisa desses cenários, dessa bela direção artística que o jogo tinha. O mundo aberto de Other Ring fez você se portar de uma forma um pouco diferente que a gente estava se portando nos jogos de mundo aberto desde então. Junto com a ajuda do próprio cavalo que ajudava nessa exploração e era uma forma muito interessante de se explorar, uma forma mais fantasiosa de se explorar, tirando algumas burocracias de você pilotar cavalos mais realistas, fazia a gente ter um gosto de exploração e de descobrir mais sobre esse jogo e que cada canto tem dungeons, tem áreas e tem áreas grandes, bem feitas, outras áreas mais simples, mas é sempre uma surpresa explorar o Other Ring. Sim, o jogo tem muito dos Souls ali no seu combate, no seu estilo, a identidade dos outros jogos da FunSoft estão ali, só que o mundo aberto é algo totalmente novo dentro do padrão dos jogos Souls e é algo basicamente também novo dentro das estruturas de jogos de mundo aberto. Este mundo aberto que fez o jogo ser tão amado pelos jogadores, este mundo aberto foi o que fez muita gente que nunca encostou num Souls Like da vida, agora conheceu o Souls Like, porque a forma de você explorar, os caminhos que o jogo te dá são muito maiores, o que faz você conseguir chegar num objetivo difícil com um pouco mais de facilidade. Ele conseguiu acessibilizar o jogo sem colocar um modo easy ali pra galera, sabe? Você tem mais caminhos, você tem mais formas de ser recompensado e é debravando esse mundo aberto do jogo. Então, o Other Ring, ele é o Other Ring por causa do mundo aberto. O mundo aberto de Other Ring fez ele ganhar o God em cima agora do grande God of War Ragnarok. O mundo aberto de Other Ring fez as pessoas o considerarem um dos melhores jogos que elas jogaram na vida. Então você chamar essa estrutura que é basicamente o que faz o jogo ser Other Ring de só um mundo aberto, você está ignorando um jogo inteiro, a estrutura mais importante daquele jogo. É como a gente diminuir o God of War e falar que é um jogo de ação que só adicionou uma narrativa boa. Soa tosco, não soa? É, da mesma forma que soa você falar que o Other Ring não inova, que ele não tem inovação, porque a única inovação dele é um mundo aberto, só que você ignora toda a estrutura que foi construída neste mundo aberto, como ele moldou o jogo, como ele guiou o jogador e como ele fez o jogador se apaixonar por isso aqui. É claro, o Other Ring tem os seus problemas, né? Enquanto esse mundo aberto ele é grande e é massivo, embora ele tenha muita variedade de inimigos e chefes, eles acabam chegando no momento repetindo e repetindo até bastante em vários pontos. E sim, um jogo é livre de problemas, mas ainda assim, esse mundo aberto, essa estrutura de quebrar um pouco o padrão de jogos de mundo aberto fez o Other Ring ser especial, fez esse jogo ser maravilhoso, fez esse jogo ser gostoso de explorar, do cara dormir e acordar pensando nele, algo que poucos jogos conseguem fazer. E é por isso que o Other Ring vence o The Game Awards e essa foi a inovação de o Other Ring e que possivelmente vai até influenciar novas estruturas de jogos de mundo aberto no futuro, assim como influenciou no gênero Souls-like. Por isso que é muito vazio a gente falar que o mundo aberto é o Other Ring como se fosse só mais um pequeno elemento ali e quando ele é quase a estrutura inteira, sabe? E é isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau! Um grande beijo, um grande abraço, um grande abraço,